Eu quero te ver Eu quero te deitar na cama, te pegar no colom E dizer que menina, sem você eu choro Vai matar os desejos do meu coração Eu quero tirar a sua roupa e te deixar nua E matar os desejos e a vontade sua E se quiser de novo, a gente continua Eu quero uma noite apenas de amor Sem fim E dizer que você é tudo pra mim Que você é um sonho que Deus fez assim Quero o seu corpo inteiro Quente e molhado E provar seus beijos Doce com pecado E gritar pro mundo Sou apaixonado Eu nunca que vou te esquecer Nem que se acabe o tempo Eu vou te guardar no meu pensamento E vou te dar o céu e a lua de presente Música Se aqueça no meu corpo e sinta o meu coração E vem me dar um beijo e não diga que não Vem matar os desejos da minha paixão Música Eu quero tirar a sua roupa e te deixar despida E vou beijar o chão em que você pisa E pra ficar mais linda de nada precisa Música Eu quero uma noite apenas de amor sem fim E dizer que você é tudo pra mim E você é um sonho que Deus fez assim Música Eu nunca que vou te esquecer Nem que se acabe o tempo Eu vou te guardar no meu pensamento E vou te dar o céu e a lua de presente Música 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 Música